Vamos à luta! Fala, galera! Beleza? Toma seu semestre de praia. Vamos... vamos lá. Estava a noite e voltei do... Aldeão! Ei! Você sabe me dizer que... Tem algum esqueleto por aqui? Sim. Tinha um esqueleto lá no poço, quando acordei mais cedo. É. E qual era o tamanho dele e ele tinha alguma arma? Ele tinha mais ou menos um metro e setenta e nove. Ele tinha flecha. Obrigado pela informação. Poço? Bom, vou fazer aqui porque... Ela tem alguma... Uma escada. Ah! Estou cansado. Não consigo subir a escada. Ah! Estou fraco. Consegui! Vamos ver onde tem um poço ali. Bicho de quatro patas. Olha o esqueleto! Vamos ter essa cela. Olha que bicho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Talvez se comer um pouco de cenoura, sobrevivirei o ataque do esqueleto. Fora uma arma emboscada. Saldinha de buracos. Lava. Ah, levei uma frustrada. Eu matei um esqueleto. Tchau. 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 nas casas maiores, como essa. Desculpe, senhor Odeon. Vou dormir na sua casa. Você dorme na dos outros. Eles tiveram filhos. Vocês tiveram filhos aqui por quê? Filhos. Não adianta achar ruim. Não adianta achar ruim. Não, eles não podem viver nessa circunstância. Ei. Venha. Volte. Ei. Não. Ei. 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 Vamos lá. Eles estão namorando. Eles estão namorando. Ei, o que está sendo aí? Ei. Salvei eles. Vou dormir mais um pouco. Vou dormir mais um pouco. Vocês estão namorando. Isso é muito bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto